Vamos lá pessoal, muito obrigado pelas perguntas de vocês, não é comum tanta gente participar. Nós temos aqui umas 30 perguntas, a gente não vai conseguir terminar até as 5 horas, e eu ainda queria falar algumas coisinhas, a gente pode avançar um pouquinho no horário? Então, quem precisar sair às 5, fica à vontade, está certo? A Célia já autorizou, então a gente vai tentar terminar o quanto antes, mas a gente se empolgou conversando, e eu vi ali na hora do lanche uma verdadeira sessão de desmaterialização, a comida desapareceu, então já que vocês estão abastecidos aí, hoje é sábado, Então, obrigado pela compreensão de vocês. E a Sandra Borba, uma palestrante muito querida, ela diz que espírita come muito porque é um mundo de provas e de expiações. Então, o espírita vai até a mesa, vê lá as comidinhas, ele expia e prova. Espia, prova mais um pedaço, né? Ela brinca um monte de provas e expiações, mas essa expiação é com essa, né? É diferente, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu só colocar uma imagem aqui mais bonita, para a gente ficar... Vamos lá. Nazarino, o obsessor pode se disfarçar ao ponto de não ser percebido a influência dele, nem no centro espírita? Pode, pessoal. Às vezes as influências são tão sutis, tão bem estruturadas, e às vezes a gente ainda não está em condições, não está com merecimento para aquele trabalho. A gente precisa se dedicar um pouco mais, precisa avançar um pouco, para permitir que ele esteja numa condição de o coração estar mais tocado. Então, normalmente os espíritos estão com aquele pensamento cristalizado, até o momento em que eles podem ser ajudados. Eu vou pedir só que acendam as luzes, se puder acender as luzes vai ficar melhor. Agora para as perguntas, né? Então, vocês terem uma ideia. Eu só fui descobrir um obsessor daquele caso de aborto, agora, 30 anos depois. Então, os espíritos, os benfeitores, eles só trazem para a reunião aqueles espíritos que estão em condição de serem ajudados. Aqueles que não vão responder bem ao tratamento, eles não conseguem trazer, ou até dizer, não, não vamos deixar, vamos respeitar um pouquinho mais aquele tempo dele. Às vezes a nossa prova tem que ser um pouquinho mais longa, não é uma prova rápida, não é uma prova fácil. Então, a gente tem que ter essa paciência, perseverando no bem, como Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a gente vai... Porque é o seguinte, você tem que analisar tudo isso. Lembram que, quanto maior a dificuldade, maior o mérito da ação? Então, se você tem uma enfermidade, se você tem uma doença, tem alguma coisa que lhe limita, às vezes até uma própria depressão, e mesmo assim você vai trabalhar, mesmo assim você faz a sua parte, isso conta muito mais. Se você é plenamente saudável, tem tempo livre e tudo, aí já não é tão valoroso como você trabalhar, apesar da dificuldade. Então, já vai lembrar dessa questão. Então, nem sempre a gente consegue, porque, infelizmente, há limitações para o tratamento espiritual. A gente não tem, porque o Espírito tem que querer perdoar a gente. Mas aí é a melhor coisa, como nós falamos. Nós podemos ter 200 obsessores e não estar obsedado. Porque se a gente estiver vibrando numa frequência elevada, de pensamentos nobres, combatendo as nossas imperfeições morais, pensamento positivo, no amor, na alegria, no perdão, na misericórdia, na caridade, ele não vai encontrar o plugue para nos influenciar. Divaldo teve um obsessor durante 40 anos. Dos oito, olha lá, dos oito aos quarenta e oito, o Espírito perseguia. E quando ele ajudou aquele outro bebezinho que foi colocado numa caixa de sapatos na frente da mansão do caminho, mesmo sem poder, o Espírito começou a chorar e disse, Divaldo, agora eu não posso mais lhe perseguir. Porque esse bebezinho que você está recebendo foi a minha mãe na vida passada. E aí se torna um bem-feitor de Divaldo Pereira Franco. Então vejam, Divaldo, com todo o trabalho, com 672 filhos adotivos, divulgação, trabalho no bem, assistência a milhares de crianças, gestantes e idosos, isso teve que esperar quarenta anos. Então, a gente tem essas limitações, não é um passe de mágica, não é um passe, não é passe de mágica, está certo? Então vamos lá. E ele disse que foi muito bom, porque aquele Espírito se via como um vigia dele, ele tinha que estar sempre cuidando do pensamento, tinha que estar sempre vigilante, para não permitir que ele o influenciasse. e ele, inclusive, usava as pessoas contra o Divaldo, obsediava as pessoas. Uma vez uma senhora quase empurra o Divaldo de uma janela, provocando a sua morte. Nazareno, como se desapegar do passado incorreto, que não deu certo. É, meus amigos, não é fácil. A gente recomenda aquele seminário todo sobre auto-amor, sobre auto-perdão, porque o sentimento de culpa, diz o Manuel Filomeno de Miranda, na série psicografada por Divaldo Franco, que o principal plugue para a obsessão é o sentimento de culpa. Então, deixe o passado para lá. Jesus quer saber da gente daqui para frente, assim como o Saulo, como a Madalena, como o Zaqueu, como muita gente atrapalhadinha. O que é que Saulo faz? Ele era um anticristo, ele era perseguidor dos cristãos. E o que é que ele vai se fazer? Vai perguntar, Senhor, que queres que eu faça? Ele não ficou chorando, se lamentando, não, ele foi. Se ele ficasse com o sentimento de culpa, ele não teria dado um passo sequer. Mas ele vai pregar. Pregou mais do que Jesus. Até chegar o momento de ele dizer, já não sou eu, mas quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Porque ele compreendeu a mensagem de Jesus, que era de renovação, de trabalho no meio, e não de culpa, não de sofrimento, porque isso não é agradável a Deus. O que é agradável a Deus é a gente se transformar. O próprio Cristo diz, o trabalhador que pega na charrua, que pega no arado, e olha para trás, não é digno do reino dos céus ainda. E é uma psicoterapia muito bom também, tá, pessoal? Um bom psicólogo, vai ajudar você a enxergar alguma encrenca sua do passado, ou mesmo do presente, que você não está enxergando. Só de você verbalizar, lembra aquela história que a doença sai pela boca? Você já faz uma catarse, você já concatena melhor as ideias. O psicólogo não está lá para julgar, está lá para orientar, para acolher. Então, ele faz uma intervenção aqui e ali, então, ajuda muito também um bom psicólogo, porque há maus médicos, há maus advogados, também há maus psicólogos, não é? Então, orientar direitinho, tá. Nazareno, como auxiliar uma autista, que tem tudo o que você comentou, transtorno bipolar, depressão, hiperatividade, e, além de tudo, não fala. É, então, nunca falou? Nunca falou? Bom, vamos... Não dá para a gente analisar um caso específico, assim. Sobre autismo, o que eu pouco que eu conheço é o Geraldo Campetti, aliás, o Carlos Campetti, que é diretor da Federação Espírita Brasileira, ele tem um filho autista. E ele identificou, e até os familiares também, que era o seu avô reencarnado. E eles desconfiam, eles não têm certeza, que ele cometeu suicídio, porque ele desapareceu misteriosamente. E, então, muitas vezes, como o Chico vai dizer, que essas crianças especiais, não é? Muitas vezes, elas são internadas nesses corpos, como uma grande proteção para elas, uma grande oportunidade de recuperação. E são confiadas a pais e mães abnegadíssimos. E que é uma grande bênção poder receber essas crianças, que mais tarde serão nossos benfeitores também. Então, é uma grande caridade, maior o mérito dos pais, e a gente está ajudando aquele irmão, que a gente não consegue identificar exatamente o que foi o problema de vidas passadas. Mas a gente tem tratamentos, hoje, bem adequados, para que aquela criança, aquela pessoa, consiga se desenvolver bastante, ajudando aquele irmão também, em várias áreas. está certo? Então, eu sugeri que a pessoa buscasse ajuda especializada mesmo, mas tivesse essa confiança. Chico dizia que Deus só confia às crianças especiais, às crianças deficientes, a pais e mães que sabem amar ao infinito, ao infinito. E aqueles pais que têm filhinhos assim, filhinhos doentinhos, são loucos pelos filhos, são muito felizes com seus filhos. Quando alguém pensou, ah, você não pensou em abortar, quando a pessoa veja, graças a Deus que eu não abortei. Porque são os filhos que estão juntos da família, os outros vão tudo embora, a gente fica com saudade, aqueles são filhos mais dedicados, não é? E a gente sabe, a gente tem um compromisso com eles, não é por acaso que eles vêm também na nossa família. Está bom? Nazareno, assuntos mal resolvidos e encarnações anteriores podem desencadear depressão e comportamento obsessivo. Não entendi muito bem, mas assuntos mal resolvidos não ficou muito clara para mim a pergunta. Mal resolvidos no sentido de questões que a gente precisa trabalhar? Sim. E as provas tendem a se repetir, diz o livro dos Espíritos. Então, por exemplo, se a gente falhou na prova do suicídio, vai sentir vontade de cometer suicídio nessa vida de novo para superar aquela prova e assim por diante. Está certo? E mal resolvidas também. Como a gente está aqui para nos auto aperfeiçoar, aquelas questões que não ficaram bem elaboradas, a gente vai aqui também melhorar. Então, a gente pode, deve, e elas podem trazer alguma consequência. Isso é verdade. Então, a sua pergunta é, a resposta é sim. Lugares como o Japão onde há maior índice de suicídios entre jovens seria mais reflexo da competitividade do mercado de trabalho ou algo da cultura do país. Talvez tudo isso junto. Os jovens são muito pressionados lá. Eles têm muita disciplina, uma competitividade muito grande e as crianças estão sofrendo muito por isso. Então, acaba sendo uma cobrança excessiva. Tudo demais é ruim. Lembra de Buda, o caminho do meio? Então, nem pode deixar os filhos, deixar correndo solto, como a gente fala, nem pode também tratar as crianças assim. Então, é algo da cultura do Japão. Lá, eles têm a cultura até do harakiri, não é? A própria pessoa se suicidar com uma faca, uma espada, enfim. Eles têm o próprio suicídio como tradição. Muitas vezes, para eles, é uma maneira de evitar uma desonra. Então, todos esses fatores são levados em consideração também no caso do suicídio. E há muita depressão também nesses países. Então, medicação, psicoterapia, todas as possibilidades de ajuda a gente deve oferecer. Nazareno, porque meu esposo era alcoólatra e ele faleceu e hoje acabou com uma pessoa, acabei com uma pessoa alcoólatra e hoje meu filho também é e sofro muito por isso. Eu acho que é isso que a pessoa quer dizer, não é? Bom, tem uma mensagem de André Luiz que ele fala que nós atraímos, aliás, o Ramédio é que fala isso, o espírito com o seu dono de Ramédio, ele fala que nós atraímos, André Luiz também fala na mensagem pensar, que nós atraímos as pessoas, as circunstâncias, os fatos, as provas, de acordo com as questões que a gente precisa trabalhar bem. e às vezes a gente acontece com isso, casa com uma pessoa e mais tarde ela se torna alcoólatra, a gente separa, não quer mais, apesar que às vezes não está ruim, não é um mau pai, não é um mau esposo, mas a gente não suporta a crítica, o orgulho nosso fala mais alto, a gente não suporta a nossa família dizer que a gente é casado com um alcoólatra, mas é orgulho por trás, aí a gente separa, aí vai arrumar outro, quando arruma, alcoólatra também, vai para o terceiro, aí vai, o outro já está usando drogas mais pesadas, e o pior, agora você tem três sogras, uma só já é difícil, não é? É não pessoal, a minha sogra é maravilhosa, ela acredita em reencarnação, apesar de ser católica, e ela diz assim, Nazareno, você só pode ser meu carma da vida passada, não, ela não fala isso não, ela é muito querida, e a sogra da minha esposa, essa é fantástica, não sei por que o pessoal fala mal da sogra, a sogra da minha esposa é um anjo aqui na Terra, mas é mesmo, minha mãe é especial, então vamos lá, tá, então assim, as provas tendem a se repetir, e é bom, você já tem mais experiência, será que tem algum aprendizado ali que não ficou bem trabalhado? e há muitas pessoas com problema do alcoolismo hoje, tá, o álcool é a pior das drogas, mata seis vezes mais do que todas as outras juntas, muitos crimes, a pessoa utiliza o álcool antes, homicídios, estupros, violência doméstica, assaltos, quase tudo tem álcool por trás, além dos acidentes de carro, não é, e outras questões, afogamentos, a pessoa bebeu antes de entrar na água, o álcool é muito perigoso, tá, é a porta de entrada principal, a maconha também, o cigarro também, mas ela é a principal, que deixa a gente mais permissivo, e a pessoa, depois que larga, por exemplo, larguei a cocaína, aí vai para uma festinha com os ex-amigos de vício, não pode ficar encontrando com aqueles ex-amigos, aí chega lá, eles estão cheirando cocaína, aí se vão fulano, vamos aqui, experimenta uma carreirinha, aí ele fala, não, eu estou bem, eu estou limpo, eu larguei isso, ah, tem muito careta, depois toma pelo menos uma cervejinha, aí a pessoa, uma cervejinha só não vai fazer mal, né, aí toma a cervejinha, fica mais permissivo, há uma carreirinha, só não vai fazer mal não, aí volta para a cocaína, então é a porta de entrada e porta de retorno para as outras drogas, o álcool, e o álcool não é uma droga que alegra a gente, não, ele é uma droga depressora, diferente da cocaína, diferente do crack, da heroína, ele é uma droga que são estimulantes, ele é droga depressora, é que no começo a gente fica mais sem censura, aí começa a fazer mais graça, conta piada, se sente mais solto, e aí aparentemente a gente fica alegre, alguns arrumam confusão, cada pessoa varia, mas vejo que pouco tempo depois a gente começa a ficar dormente, cai, dorme, e no outro dia ainda está com ressaca, um episódio tipicamente depressivo, então não é uma droga que vai ajudar a depressão, vai piorar a depressão, e se você usa o álcool junto com o remédio, o fígado vai metabolizar o álcool e vai esquecer o remédio, você pode ter um surto ou pode potencializar o remédio, então não devemos usar o álcool no caso de quem está precisando da medicação, está certo? Como identificar, como saber se estamos atingindo os objetivos que nos propusemos antes de reencarnar? Bom pessoal, a gente não tem como definir assim uma regra geral, mas cada um tem uma missão aqui na Terra, qual é a missão principal da gente? se auto aperfeiçoar, se estiver se melhorando, já está cumprindo sua missão, então nós estamos de uma maneira ou de outra cumprindo, agora a gente vai ter um chamamentozinho, tem uma vocação, um chamado para determinada área, por exemplo, o meu chamado é para a divulgação do Espiritismo, todos os meus recursos, o foco é divulgação da doutrina, recursos financeiros, sou sócio da minha casa espírita, sou sócio da Federação do DF, sou sócio da Federação Brasileira, sou sócio do Clube Amigos da Boa Nova, sou sócio lá da FebTV, onde eu posso ajudar financeiramente é pouquinho, mas ajudo os órgãos de divulgação, porque o Espiritismo sendo bem divulgado é o melhor, é a melhor prevenção contra o suicídio, contra a loucura, vai diminuir os abortos, vai diminuir a corrupção, se a pessoa conhecesse o Espiritismo e ia pensar duas vezes antes de cometer tantos crimes, não é? Ia ajudar as pessoas a ser mais felizes no mundo espiritual, está lá, Kardec pergunta se o conhecimento do Espiritismo faz alguma diferença na perturbação após a morte, e os Espíritos dizem, influência muito grande, muito grande, olha, conhecer o Espiritismo faz muita diferença para quem desencarna, porque o Espírito antecipadamente já conhecia a sua situação, mas a consciência tranquila e a prática do bem são as que fazem mais diferença, dizem os Espíritos, mas veja que ele fala na questão 965, que o sofrimento no mundo espiritual pode ser até mil vezes mais vivo, mais intenso do que o que a gente experimenta na Terra, pessoal, mil vezes mais forte, as alegrias como o sofrimento, porque o Espírito é mais impressionável, porque a matéria já não lhe bota as sensações, então onde é que tem, onde é que é mais importante fazer caridade? Onde é que tem mais sofrimento? No mundo espiritual, as visões de purgatório, da igreja, de inferno, só não são eternos, mas existem mesmo, tem muito sofrimento, no mundo espiritual, muito, para que eu vou colocar mais alguém aqui no mundo? É muito melhor aqui do que lá, a maioria de nós não estava numa condição muito boa lá no mundo espiritual, então reencarnar é uma bênção para a gente, receber, ter filhos é uma grande caridade, e receber filhos num lar espírita, que bênção que é, e mais, Divaldo traz a informação que Jesus autorizou a reencarnação de um milhão de espíritos superiores, para promover a regeneração da Terra, e onde é que eles vão reencarnar? Preferencialmente nas famílias bem estruturadas, com uma boa base religiosa, espírita, se possível também, para que eles não se comprometam, não são espíritos puros ainda, são espíritos superiores, mas não são puros, e ali, a gente já pensou a gente receber um Francisco de Assis? Não são o vencedor de Paulo, uma amada Tereza, não é? Esse espírito, desse amor incondicional tão grande, de um Beethoven, de um Bach, e tantos outros missionários da ciência, da educação, da filosofia, da medicina, ajudando muito a humanidade, isso serve como crédito para a gente também, não é? Então, vamos pensar nisso, aliás, a melhor desobsessão que eu conheço é o esquecimento do passado, e como é que a gente esquece do passado? Passa a borracha? a reencarnação, então, poder, eu acho que Divaldo demorou tanto tempo lá com máscara de ferro, porque ele não teve filhos biológicos, porque eu digo, você cometeu aborto, a melhor coisa, que eu entendo que vai acontecer, é você ter uma criança e aquele filho que você virou seu obsessor, muitas vezes pode acontecer, vai vir como seu filho, vai esquecer todo o mal que você fez, já que liquidou aquela fatura na hora, deixa-se dar conta para depois não, ter filhos biológicos, eu acho que é melhor, sei que o pessoal fala hoje que é muito difícil, mas hoje é muito mais fácil, máquina de lavar, máquina de lavar roupa, lavar louça, de fralda descartável, tem ultrassom, tem pré-natal, tem anestesia, tem várias e várias coisas, hoje que não tinha no passado, no passado é muito mais difícil, e hoje ainda tem a turma da galinha pintadinha, a Lívia fica hipnotizada com aquelas musiquinhas, com aquelas coisas, ela adora aquelas coisinhas, e a gente tem que ficar assistindo, já sei tudo de cor, as musiquinhas, as crianças, não tem tanto entretenimento, tantas coisas, a gente tem, vamos ajudar a reencarnação, não é? A gente tem uma palestra chamada Força Sublime do Amor, anote isso, se você quer estudar esse assunto de planejamento familiar, ou limitação injustificada do número de filhos, assista a palestra Força Sublime do Amor, tem também a mensagem da Joana de Anjos, chamada Limitação de Filhos, é uma mensagem, é um puxão de orelha bem forte para a gente, Divaldi disse que se ele pudesse ter filhos, ele queria ter uma família bem grande, 12 filhos pelo menos, acertar as contas todas, logo, não é? Já liquidava logo toda a fatura, é a melhor solução para mim, antigamente o povo não tinha tanta depressão, não era? Era aquelas mulheres 12, 20, 28 filhos, que maravilha, não tinha nem tempo para ter depressão, o filho mais velho já ajudava a cuidar do mais novo, não é? E agora não, o povo não quer ter mais filhos, vem todos os tratamentos espirituais lotados, a fila por passe lotada, aquela desobsessão, a gente não consegue fazer tanta desobsessão para tanta gente precisando, não é? Olha lá, as mães é que são minhas heroínas, minhas heroínas. No cotidiano, somos obrigados a conviver com pessoas e por muitas vezes essas pessoas têm uma forma de nos tratar sem consideração alguma, nos prejudicando e por muitas vezes nos tratando como inimigos. Como conviver com isso e o que podemos fazer para amenizar os sentimentos que nos causam esses tratamentos como raiva e a tristeza e como influenciar essas mesmas pessoas ao olhar o próximo com mais compaixão. Bom, pessoal, eu ia sugerir para essa pessoa, posso colocar uma mensagem aqui? Tem uma mensagem chamada O que mais sofremos no mundo? O que mais sofremos? Está aqui ela aqui. Do Albino Teixeira pelo Chico. Olha o que ele vai dizer. O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. O livro é O Passos da Vida, Daíde. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, o marido alcoólatra, não. É a mago de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, a teimosia de reconhecer os próprios erros que fazem a gente sofrer. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Então, não é a ingratidão das pessoas, como elas nos tratam mal que nos faz mal. É porque a gente ainda não aprendeu a amar sem egoísmo, sem querer retribuição. Lembrem que o verdadeiro amor é esse amor incondicional que não espera retribuição. E aí, fique em paz. Saiba que é uma aprendizada. Vamos tratar esse egoísmozinho que ainda sobrou, vamos deixar essas pessoas e seguir a recomendação de Jesus. Qual é a recomendação dele? Amai os vossos inimigos. Segunda recomendação, faze o bem àqueles que vos odeiam. Terceira recomendação, orai pelos que vos perseguem, e vos caluniam. Porque se tratar de bem somente os vossos amigos, que recompensa tereis. Não fazem os publicanos assim o mesmo, que a vossa justiça seja superior à deles, para que sejam chamados filhos do Altíssimo, todos vós. Então, lembrar disso, para a gente aprender a amar sem egoísmo. Querem ver o resto da mensagem? Não é grande, não. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. O que faz mal a gente não é a inveja que faz a gente sofrer. Não é a injúria, não é falarem mal da gente, é o quê? É o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volupe, é o desejo de experimentar-lhe os alvidres, os convites, os apelos. Não é a velhice do corpo, não, que faz a gente sofrer. É a paixão pelas aparências, não é que são transitórias. e ele termina dizendo como é fácil de perceber na solução de qualquer problema o pior problema é a carga de aflição que criamos, que a gente cria, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Então, fica aí a mensagem o que mais sofrermos, está certo? Faz sentido para vocês? Como melhorar o relacionamento com o filho que praticamente renega a família e principalmente a mãe? Não se fala há mais de um ano. Fora de casa é a pessoa mais doce e simpática que existe. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, quando a gente tem dificuldade com o filho, a gente deve pensar assim, bom, um de nós se equivocou na vida passada. Então, ter paciência. É comum que os filhos deixem de falar com os pais na adolescência, mas mais tarde eles vão dar o braço a torcer. Oração, pedir para os amiguinhos nos ajudarem, paciência e muita fé em Deus, está certo? Tenho depressão, não consigo ficar boa, faço trabalho voluntário, sempre estou fazendo orações, quero ficar boa, muito bem, vai ficar bom. Bom, pessoal, como nós falamos, às vezes essas provas são mais longas e a gente precisa ter mais perseverança, tá? É porque a gente não lembra do nosso passado, graças a Deus. Vocês acham que a gente é bom? Não, não é não. Querem ver? Quem já superou o egoísmo e levante a mão? Alguém já resolveu o seu egoísmo completamente? Ninguém? O orgulho, quem já superou o seu orgulho? É perfeitamente humilde. Olha, os dois principais defeitos, ninguém aqui resolveu, eu também não. Então, a gente é mal. Quando acontece um blackout ou uma greve da polícia, o que acontece? A gente saqueia as lojas. E até lá nos Estados Unidos, quando acontece isso, eles saqueiam também. Quando o caminhão tomba, o que acontece com a mercadoria? Desmaterialização. Um dia desse eu vi lá um caminhão de laranja, o pessoal roubando laranja, que nem é tão caro. A gente é assim, a gente não é bom. A gente só não erra mais de Zemano por falta de oportunidade. É porque a gente tem medo da polícia, medo de ficar com o nome sujo, medo do que é que os outros vão pensar, mas quando a gente está sem ninguém ver, a gente apronta cada coisa e na vida passada foi muito pior. Basta ver a história da humanidade, o que é que tem lá? É guerra atrás de guerra, não tinha nem direito de propriedade, saqueávamos a cidade, tocavamos fogo, violentávamos as mulheres, vendíamos as crianças como escravas, a gente não é a flor que se cheire, inquisição, escravidão, mortes, envenenavam o marido, a esposa, o irmão para ficar com a herança, cada coisa que vocês nem queiram saber. Então, vamos ter paciência, não dá para, o que é que os Espíritos dizem? Dá para a gente ser completamente feliz aqui na Terra? Questão 920, seguinte de O Livro dos Espíritos, eles vão dizer que não, porque a existência na Terra é dada ao homem como prova, como um teste, como se fosse um concurso, para a gente ir para lugares melhores, ou como expiação, purificação, depuração, que também significa expiação, cumprimento de pena, como se a gente estivesse preso num presídio, cumprindo uma sentença judicial. Alguns Espíritos comparam a Terra não só com presídio, mas também com purgatório, com um brau, aqui já é um brau. Tudo bem que aqui é escola, é larga, é muita coisa também, e é um, é o reformatório lá que nem o da Noruega, é escola de serviço, é oficina, as portas são abertas, não é? É uma maravilha lá, lá realmente recuperam os presos. Aqui no Brasil não, sai de lá pior. E aí o que acontece? A gente tem, não é, que compreender isso, a gente quer ser completamente feliz no purgatório. Será que no purgatório dá para ser completamente feliz? Então vamos, se a gente suportar bem as nossas provas, sem lamentações, sem murmúrios, com fé em Deus e com trabalho no bem, a gente vai chegar lá muito melhor, tá? É a certeza que Jesus e os bons espíritos nos dão. Nazareno tem um filho bipolar, não aceita medicação, mas toma. Tem muito pensamentos obsessivos e paranóicos, não aceita ir na casa espírita, o que fazer neste caso? Bom, não é obrigado a pessoa ir para a casa espírita, mas era bom que ele tivesse uma religião. Fale com ele, meu filho, você tem que ter alguma religião, a gente não obriga nossas crianças a ir para a escola, por que a gente não obriga nossas crianças e às vezes os jovens para frequentar uma religião? É o melhor? É a melhor coisa para evitar dependência química, vocês sabiam disso? Tem pesquisa científica mostrando isso, crianças que participaram de evangelização, de catequese, vão menos ter problemas com droga no futuro, bem menos e ah não, mas para a escola eu obrigo, mas para a religião não, não meus amigos, olha a escola que a gente vai aprender um bocado de coisas que nunca vai usar na vida, a gente obriga, que a gente quer homens de bens, não é homens de bens não, homens de bens, mas para a escola do espírito imortal que ele vai utilizar esses conhecimentos para a eternidade, a gente não obriga aí, não obriga, então vai dizer meu filho, olha a gente vai mudar aqui a coisa, já que você está aqui na nossa casa, enquanto você estiver aqui eu quero que você frequente, eu estou vendo que você está doente e eu quero que você busque ajuda, então escolha com a religião, eu estou indo para a casa espírita, lá a gente vai ter tratamento para você também, vamos? Vamos, mas você tem que frequentar alguma, não é? Depois que você sair daqui de casa não tem problema, você escolhe com a religião que você quer, então a gente pode fazer esses acordos com eles, não é? Olha, eu não levo você para a festinha, eu não faço isso, não levo você para a casa do seu amiguinho, então vamos fazer uma troca, então eu também quero, você vá para o centro espírita, não, quer ir lá na igreja do protestante? Pô, nenhum problema, lá tem muita assistência espiritual também em toda parte, tá? Então lembrar dessa orientação, e a medicação, tente mudar, porque tem, olha, são muitos remédios hoje, são dezenas, e tem remédio que a gente acerta mesmo, tem remédio que não dá certo com a gente, eu experimentei vários até chegar num que diz, ah, doutora, esse você acertou, fez muita diferença na minha vida, tá? Então, tem que ver qual é, de repente o problema é na serotonina, outros é na dopamina, outros é na noradrenalina, tem que ver onde é que, a melhor resposta, com a medicação, tá joia? Nazarene, você disse que é melhor doar um filho do que abortá-lo, como fica a mãe que aceitou esse espírito e de repente não o quer? É, ela vai estar evitando um problema muito maior que é o aborto, se ela puder ficar com a criança, muito melhor, para ela mesmo, tá? E a gente sabe que não é por acaso, teve uma senhora que foi violentada, e ela foi conversar com o Alberto Almeida, aquele esposo, muito querido do Pará, e ele aconselhou, ele disse, se a senhora puder fazer essa grande caridade, não aborte, no Brasil é permitido abortar no caso de estupro, mas, faça essa caridade com essa criança, ela, tá certa, foi, superou, não é? Porque é mais um trauma para a mulher, o aborto, já tem um trauma da violência sexual, passa mais um, então, aí, teve a criança, e ela fala com o Alberto Almeida, ela diz, eu estou aberto, Alberto Almeida, todas as noites, eu rezo pelo Senhor, porque o meu filho é a minha alegria, ele se tornou, não é, biólogo, trabalha com bichinhos, com aranhas, quantas coisas, não sei o que, pesquisador, é quem me ajuda, é a minha companhia, eu fiquei sozinha, graças a Deus eu tenho meu filho, então, tem, é tão raro a mulher engravidar, no caso de violência sexual, é uma 2% só que engravida, porque tem que estar num período fértil, não é? O homem tem que estar fértil também, está tudo certinho, e mesmo que está num tudo fértil, não é porque teve uma relação que engravida, não é? Tem que ter várias para poder engravidar, aí ela vai engravidar, será que é por acaso? A doutrina espírita não tem acaso, não é? normalmente tem um compromisso daquele espírito com a gente, então, vale a pena a gente, não é? Ficar com a criança, tá? Se tiver um pouquinho de dificuldade, pede para alguém ajudar, pede para a mamãe ajudar, as vovós estão cuidando dos netinhos hoje, não é? Bastante, porque, às vezes, não tem onde deixar, não tem como pagar uma creche, e as vovós estão ajudando também, mas, a tarefa principal é da mãe, tá? Não vamos terceirizar tudo, não. Como identificar, como saber se estamos, aqui eu já falei, os objetivos que nos propusemos de nascermos antes de virmos para cá, é possível ter esse conhecimento? Bom, a gente vai ter uma intuição, como eu falei para vocês, e foi bom até, essa outra pergunta, no mesmo sentido, é porque, por exemplo, meu compromisso é com a divulgação da doutrina, eu não sei porquê, é o que eu mais gosto de fazer, é dar aula, em segundo lugar, é dar palestras, dar aula ainda é melhor, o pessoal conversa, interage, fica amigo da gente, os grupos são menores, e a gente fica um semestre todo com aquela turma, e também, defesa da vida, aí eu não sabia porquê, aí nesse último tratamento espiritual que eu estou fazendo lá na comunhão, veio essa revelação, desse espírito, numa vida passada, que eu tive problemas com abortos em vida passada também, que eu fui médico, aí eu disse, agora eu já sei porquê, que eu ajudo financeiramente o movimento Brasil sem aborto, estou lá, ajudando o Instituto Vida também, estou num grupo lá, que a gente descobre, quem está querendo comprar remédio de camento abortivo, e a gente vai, faz de conta que está oferecendo remédio, mas a gente faz, é oferecer a mensagem da vida, marca com a pessoa, lá no dia que, para entregar, como fosse para entregar o remédio, e aí a gente vai dizer, olha, a gente veio aqui, na verdade, foi para trazer essa notícia para você, leva a relação, todas as consequências do aborto, leva um livrinho, agora teve um casal, que eu atendi, e ele queria muito ter o filho, e ela não queria, e resolveram manter a gravidez, olha, o atendimento que eu fiz, fiquei tão feliz da vida, e tem lá várias voluntárias, a gente faz isso, a gente faz de conta, a gente tem os agentes secretos, da defesa da vida, lá do Instituto Bezerra de Menezes, lá no Instituto Vida, lá em Brasília, não é? Lá pertinho de Águas Claras, no areal, tá? Então a gente identificar, o que é que seu coração canta? Teve uma senhora que disse assim, Nazareno, o que me encanta é ajudar os animais, os cachorrinhos, ela disse, que maravilha, vamos ajudar os nossos irmãos também, é uma grande caridade, o que a gente faz com os nossos irmãos, todos os espíritos falam isso também, não é? como auxiliar jovens e crianças que se automutilam e tentam suicídio, jovens nas instituições de ensino, nas escolas, como ajudar jovens usuários de drogas no ambiente escolar, o pessoal aí precisaria de mais tempo para a gente falar sobre dependência química, eu queria que vocês anotassem o nome, chama Wesley Assis, com W e Y no final, Wesley Assis, tem no Youtube palestras dele, é o melhor palestrante espírita que eu já conheci sobre dependência química, eu tenho palestra também, mas ele é muito melhor, mas mil vezes assim melhor, tá? Tem no meu canal no Youtube, vocês encontram as palestras dele também, Wesley Assis, tá joia? Sobre dependência química, e sobre crianças que se automutilam, tem que ver, normalmente tem caso de obsessão espiritual por trás, qual é uma coisa muito boa para as nossas crianças? Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar, que é a gente marcar uma vez por semana, vinte minutinhos, estão lá em casa, é terça-feira, nove e meia da noite, tá lá, eu e a Fernanda, a gente vai fazer, parar o que está fazendo, para ler um trechozinho do Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer preces, comentar aquela passagem, pode ler alguma coisa do livro dos Espíritos também, para ficar ainda mais interessante, e ali a gente vai, e naquela hora, os Espíritos amigos, vêm na nossa casa, e aí eles vêm nos ajudar, e eles se reúnem ali, e vão ajudar os Espíritos que estão ao nosso lado, tem obsessores colocados em nossa casa, tem parentes nossos, que nem sabem que desencarnaram, estão lá na nossa casa, tem Espíritos que não sabem que desencarnou, eles, olha, três em cada quatro, diz Emmanuel, quando desencarna, não vão de imediato, para as colônias espirituais, superiores ou inferiores, não, ficam aqui entre nós, porque onde está teu tesouro, está aí também teu coração, dizia Jesus, então, eles ficam, eles vão na nossa casa, querem ajuda, conversam com a gente, a gente não responde, eles acham que estão sonhando, estão tendo um pesadelo, ou que enlouqueceram, então você já sabe, quando conversar com as pessoas, elas não responderem, atenção, pode ser que você já esteja, do lado de lá, eu falei isso lá no estúdio sistematizado, lá na Comunhão Espírita de Brasília, e o senhor levantou um braço triste, disse assim, Nazareno, pois eu acho que eu já desencarnei, mas como? É porque lá em casa eu falo, 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 minha mulher não me escuta, meus filhos não me obedecem, eu acho que eu já desencarnei, às vezes acontece, ainda encarnado, não é? Então assim, então vejam, a gente tem que atender essa turma, como é que a gente vai atender? Fazendo o culto do evangelho lá, aí eles vão escutar a nossa voz, vão se melhorar vibratoriamente, vão poder enxergar, eles não conseguem enxergar os Espíritos superiores, estão tão perturbadinhos, que não conseguem enxergar, aí na hora que eles se melhoram vibratoriamente, são auxiliados, então tem que ler em voz alta, para que eles possam escutar, porque nem todos os Espíritos conseguem ler o nosso pensamento, está certo? Só quando já está mais esclarecido um pouco. Qual o sentimento? E basta uma vez por semana? 20 minutos? Quem não tem 20 minutos uma vez por semana? Não é? Quem aqui já começou o culto do evangelho, vamos lá, levante a mão. Óbvio, tem muita gente, a maioria, mas só 67,43% levantou o braço. Então, vamos, todo mundo, começa hoje, depois você muda o dia, começa um dia, se não der, você muda depois, mas comece, tá? Começa hoje, faz, está certo? Amanhã, domingo, é um dia bom também. Qual o sentimento que devemos nos atentar, que pode ser o início de uma depressão camuflada, sentimento ou emoção? Sentimento que devemos nos atentar? Não, depressão, ela normalmente não fica muito camuflada, não. Você pode ter um episódio de tristeza, de melancolia, saudade do mundo espiritual, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Não, sobre a melancolia, às vezes a gente tem saudade, está preso aqui no corpo, chumbada aqui ao solo, num presídio, tudo bem que é um presídio de Deus, mas é um presídio. E a gente sente saudade, às vezes a gente fica frustrado porque está aqui. A gente tem gente que fica com depressão, porque tem depressão. Aí fica chateado, então, tire-se da cabeça, não fique pensando muito nisso não. Faça que nem Buda ensinou a seus discípulos, tinha, estava certa vez, ele estava ensinando como meditar. E um deles disse assim, mestre, eu não consigo silenciar minha mente, por mais que eu me esforce, eu fique pensando nisso, naquilo, naquilo outro, eu não consigo silenciar meus pensamentos. O que é que eu faço? Não, você pode fazer qualquer coisa, só não pense no macaco. No macaco? É, no chimpanzé, naquele animal, o macaco, pense em qualquer coisa, só não pense nele, o resto você pode pensar. Ele achou meio estranho, botou a sua cela de meditação, duas horas depois, ele retorna mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então, se você fica falando que tem depressão, depressão, aí a pessoa não tira isso da cabeça. Tem uma mensagem, a gente vai ver aqui, do Emmanuel, falando sobre isso, sobre essa fixação, o problema do diagnóstico, então, muito médico vai lá, ele nem fala o que é que você tem, ele dá só o remédio. Ele não fala, ah, você tem depressão, você tem transtorno bipolar, tipo, não, tipo, não, ele dá só o remédio, só se tiver um atestado, é que ele coloca lá o sítio, aí você pode até pesquisar, mas, ele não fala, porque senão a pessoa fixa aquilo, ah, eu tenho depressão, eu tenho depressão, aí fica com mais depressivo ainda, não é? Não, eu digo, eu estou romântico esses dias, mas tudo passa, e passa mesmo, não é? vamos ter essa consciência em Deus, essa consciência e fé em Deus que a gente vai passar. Nazarene, existe uma explicação pelo fato de se ter um amor incondicional pelos animais? Olha, pode ser a sua vocação, não é? O seu chamado, mas, também tem tantas crianças precisando de ajuda, não é? Vamos ajudar também as criancinhas, vamos ajudar os irmãos animais, mas as criancinhas também, não é? Eu acho que, se não tivesse uma situação tão grave com as crianças, as mãezinhas, os presidiários, tanta situação de necessidade, eu acho que a gente podia até se dedicar ainda mais, a gente tem que priorizar alguma coisa, não é? Então, se puder ajudar também as crianças, melhor. Nazarene, além da oração, qual a melhor forma de ajudar uma pessoa depressiva que não consegue ver o lado bom da vida, mesmo ela tendo ciência de que não faz bem para ela? Bom, a gente está estudando hoje aqui várias coisas, não é? Vamos ver mais algumas coisas aqui, a gente vai poder responder essa pergunta durante todo o nosso encontro. Como pode ajudar alguém com depressão, bipolaridade, onde não há centros espíritas por perto? Pessoal, a gente reclama do Brasil, nosso país é maravilhoso, tem tudo para ser uma superpotência, tem um recurso que daqui a 20 anos vai ser o recurso mais precioso do mundo, que é água potável, o Brasil já tem assim muito, vai ser o petróleo daqui a 20 anos, 30 anos, do mundo. O problema é que a gente fica comparando o Brasil com a Suíça, com a Noruega, pessoal, nem os Estados Unidos se compara com a Noruega. A gente tem que parar, tem que analisar, quantos países tem no planeta? Tem 198, o Brasil está no IDH 79, ele está no terço superior, é um dos melhores países do planeta, tem que comparar o Brasil, é claro, com Moçambique, com Madagascar, Moçambique o índice é 180, as crianças não têm o que comer, estão comendo barro lá. E no Brasil a gente tem muito, muito, muita coisa, muitas riquezas, e muito mais potencial ainda. Então, vamos parar de levar essa onda de pessimismo para o nosso país. Kardec fala no livro Obas Póstumas, sobre a telegrafia e fotografia do pensamento, dizendo que se a gente soubesse como o nosso pensamento influencia a coletividade, a gente seria muito mais responsável com os nossos pensamentos. Então, ter essa consciência de ajudar com os nossos pensamentos também, o nosso Brasil, porque aí a gente fica essa tristeza toda, esse pessimismo, ninguém investe, não tem emprego, gera mais depressão, mais crise, mais desemprego. As pessoas vão embora até do Brasil, então vamos buscar ter pensamento positivo. Quando alguém estiver começando a falar mal do Brasil, comece a falar de Moçambique, comece a falar dos países pobres, aí a gente vai ver como a gente é muito mais feliz, em termos de recurso do que esses irmãos, não é? Vamos aqui voltar para os nossos slides, para a gente concluir aqui. Então, vamos lá. As causas, nós falamos aqui, então tem essa questão dos neficiências dos neurotransmissores mesmo, não é? da neuroadrenalina, da dopamina, serotonina, etc. Atividade física é fundamental, faça alguma coisa, nem que seja alguma coisa leve, não precisa se virar um rambo, não. Faça ioga, eu estou fazendo ioga, é maravilhoso, ajuda a colocar a coluna na posição correta, a energia flui melhor, você aprende a meditar, combate a ansiedade, faz um Tai Chi Chuan, você não vai nem ficar cansado, você vai sentir prazer indo para a aula, tá? Se for fazer caminhada, faça mais tempo, tem que fazer atividade física, esse corpo da gente não foi feito para ficar sentado no sofá, assistindo televisão, nem sentado na frente do computador, ou mexendo no celular. Ele foi feito para caçar, para correr, para pular, para nadar, arar o solo, não é? Ele precisa disso, a gente tem que ter consciência disso, tá? Tem um amigo meu, que ele diz, Nazarene, eu consegui controlar, sair do remédio e ficar só com a ioga, olha que legal. Então, a gente pode, receber muita ajuda com isso aí, tá bom? Pode ser uma programação reencarnatória, como a gente falou, uma prova, uma expiação, cuidar dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, não é? Que são os fatores epigenéticos. André Luiz fala que o nosso pensamento influencia o bióforo das células, promovendo a saúde ou a enfermidade. Olha lá, então a gente cuidar do pensamento, é vigiar, vigiar o pensamento, as emoções, os sentimentos, as palavras, as emoções, e orar a fim de não cair em desintentação. Causas psicológicas, então tem os conflitos, as traumas, fobia social, culpas, mágoas também, então a perdão é muito importante, apego, abortos, já falamos aqui dos demais, causas sociais também, falta de recursos, guerras, preconceito, isolamento, educacionais, a frustração e o tédio, a gente não trabalhar, promove depressão, aposentadoria, andorias, maiores causas de depressão, então se fizer a reforma da previdência, não vamos ficar tristes não, porque trabalha terapia para a gente, quando a gente aposenta, fica com depressão, e ainda vira jaquetu, vocês sabem o que é jaquetu? Jaquetu está aí sem fazer nada, vai ali pegar os netinhos na escola, jaquetu está aí à toa, vai cuidar, comprar os remédios, a gente vira mordomo da família, então vamos aposentar, mas é para ajudar mais aqui na casa espírita, no movimento, ajudar as nossas instituições, essa mídia que ressalta o mal e o sofrimento, e valoriza a riqueza, a beleza, o poder, a juventude, pessoal, com toda licença, mas quem assiste muito telejornais, revistas, jornais, é só tragédia, não é? É só corrupção, é só crime, é estupro, é terremoto, é morte, é avião que caiu, às vezes, da notícia boa, só tem a previsão do tempo, e às vezes só tem previsão de chuva, muito forte, essas coisas, não é? Eu fico escolhendo, eu tenho um aplicativozinho, eu escolho as notícias que eu quero ver, eu olho só assim, às vezes só as notícias internacionais, uma coisinha para também não ficar muito alienado, mas se você ficar assistindo aquelas coisas, o tempo de manhã, de tarde, de noite, aquilo é uma lavagem cerebral, ao contrário, se você não ficar com depressão assistindo aquilo, é porque você está com outra doença, está com anormose, está achando tudo normal, está anestesiado, está com a doença da indiferença, do egoísmo, a indiferença é o egoísmo, então já vimos aqui a saudade, das regiões espirituais, falta de autoconhecimento, então fazer o autoconhecimento é muito importante, buscar a individuação que falava Jung, ambientais também, a ditadura da beleza, da magreza, riqueza, felicidade, está aí a aposentadoria, na verdade a inatividade, não é? Pode aposentar e ajudar no centro espírita. Medicamentos, como é que a gente, o tratamento que a gente vai falar? Bom, os medicamentos, pessoal, são dois tipos, os antidepressivos e os ansiolíticos, e tem, para o transtorno bipolar, os estabilizadores de humor, como é que é isso? Pessoal, antidepressivo não é tarja preta, ele é tarja vermelha, antidepressivo não provoca dependência, estabilizador de humor também não provoca dependência, olha, os principais não provocam dependência, e o ansiolítico não é para depressão, ele é para ansiedade, é ânsio de ansiedade, lítico que quebra, então vejam, o médico só vai passar o calmante para você, o ansiolítico, o tarja preta, se você não estiver dormindo bem, que é para você ajustar o sono, que a gente precisa dormir bem para ter saúde, e vai usar durante 30, 40 dias, dois meses no máximo, porque ele provoca depressão, ele puxa a gente para baixo um pouquinho, então ou ele vai usar só, então não é para usar aquilo, quem depende de depressão não é para usar ansiolítico não, é só para ajustar o sono se precisar, e a dependência é fraquinha, é fácil de tirar, não tem nenhum problema, agora muita gente viciada hoje em dia, principalmente no Rivotril, que é o principal vendido no Brasil, o Clonazepam, e aí lembrar disso, o antidepressivo emagrece, combate a ansiedade, ansiedade, alguns antidepressivos também, não é? E são remédios muito seguros hoje, tem muita pesquisa, a gente vai falar um pouquinho mais deles daqui para frente, tá? Atividade física, psicoterapia, que é a melhor maneira para fazer autoconhecimento, é a psicoterapia que eu conheço, então você está investindo na sua felicidade, na sua melhoria íntima, no seu aperfeiçoamento também, tá? A eletroconvulsoterapia, que são os eletrochoques, nas arenas, isso não é coisa de tortura não, é não pessoal, tem até em livros da Associação Médico Espírita do Brasil, aquele tratamento com choques, é a pessoa, é sedada, ela não sente dor, e nos casos de depressão muito grave, ele é extremamente eficiente, ninguém sabe direito como é que aquilo funciona, mas eu acho que dá um choque tão grande ali na pessoa, que até o obsessor, dá um choque até no obsessor também, só pode ser, porque melhora, é impressionante, é impressionante, eu, se a psiquiatra mandasse, eu tomava na hora, porque toma um choque e já fica bom, que maravilha, eu queria, eu queria ter essa prescrição, mas no meu caso é diferente, estimulação intracraniana, não se fala mais disso, foi uma técnica recente, alimentação saudável, não é rica em triptofano, evitar as drogas depressoras, o álcool é a principal, evitar, mas a pessoa fala assim, vou tomar remédio psiquiátrico não, não estou doido, então veja só, eu não preciso disso, eu sou espírita, então quando você for fazer uma cirurgia, você peça também para não tomar anestesia, que você é espírita, para não lidar em antibiótico, você é espírita, vou para o dentista, sem anestesia, por favor, sou espírita, vacina, nem pensar, pessoal, olha, eu devo a minha vida a um antibiótico, eu tive uma pneumonia dupla, eles colocaram um antibiótico aqui, no meu coração, um caninho aqui, no pescoço, e salvou a minha vida, eu estava com o princípio de infecção generalizada, ia desencarnar, mas não estava merecendo ainda, se fosse um homem de bem, teria morrido, ainda bem que eu não sou homem de bem, e aí vejam, agora se é uma doença que você tem, é uma doença, se tem tratamento, é que nem quem tem diabetes, não tem que tomar insulina, quem tem pressão alta, não tem que tomar o remédio, quem tem outros problemas, não tem que tomar medicação, qual o problema? Vamos tomar, esse é orgulho nosso, e é o defeito que os espíritos obsessores, aproveitam com mais facilidade, mais habilidade, é o orgulho, e tem 228 do livro dos médiuns, diz Allan Kardec, provoca dependência, vimos aqui, não provoca, só quem provoca dependência, são os casos de tarja preta, eles não são tarja preta, alguns remédios engordam, alguns estabilizadores de humor, mas tem vários que não engordam, e mesmo se aumentasse o quilo um pouquinho, quantas vezes a gente está tacando o chocolate, está tacando o doce, o açúcar, por quê? Porque está com depressão, se estivesse tomando um remedinho, mesmo que ele tivesse um pouco de retenção de líquido, você não ia tacar tanto o açúcar, o carboidrato, o chocolate, olha lá, não é? Então, tem essa contrapartida também, tá bom? Vamos ver, será que esse é orgulho nosso, o que diria Chico Xavier? Pessoal, Chico sempre respeitou muito os médicos, obedecia fielmente às prescrições, teve a época dele tomar 20 comprimidos por dia, não gostava de hospital, mas fazia tudo que o médico passava, a gente é melhor do que Chico Xavier? Eu não sou, eu não sou melhor, olha o que é que ele vai dizer, pouca gente conhece esse livro aqui, Chico Xavier em Goiânia, da GEM, editora, perguntaram ao Emmanuel, os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável, tratamento dispensado, entregue pela psiquiatria aos doentes mentais, que ela recorre, está falando de quê? Psiquiatria, remédio psiquiátrico, resposta, amigos nossos da vida maior, exprimindo-se comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, tanto quanto a psicologia, olha aí, e até a análise, a linha de Freud, seus seguidores, são caminhos da ciência, proporcionados a nós outros, na humanidade, para a libertação dos desequilíbrios mentais, que se nos apresentem, afirma que o progresso na psiquiatria, seja na criação de ansiolíticos ou neurolépticos, o neuroléptico é o estabilizador de humor, os antidepressivos, para o alívio ou até cura, olha lá, a cura das enfermidades da mente, é muito grande, e compete-nos, cabe a nós, prestigiar no máximo, os domínios da psiquiatria nesse sentido, aí ele continua dizendo, embora reconheçam, alguns benfeitores, como o doutor Bezzi Verde Menezes, que a gente tem que tomar cuidado com o diagnóstico, porque alguns pacientes mentais, estão perfeitamente lúcidos também, então cuidado com aquela história do diagnóstico, não virar, não é ficar pensando só no macaco, não dá certo, então a gente deve combater as causas sim, a gente viu várias causas sim, mas enquanto isso, vamos aliviar os efeitos, por quê? Porque a medicação pode trazer muitos benefícios, olha, melhora os relacionamentos, quantos casamentos acabam por causa de uma depressão, ou pioram muito, ajuda ao retornar ao trabalho, que é fundamental para a gente, é psicoterapia para a gente, trabalha a terapia, traz motivação e disposição para começar uma atividade física, não é? Começa, nem que seja uma caminhada, faz uma ginástica localizada em casa, não é? Tem umas aulas de yoga na internet, no YouTube, tem tudo lá no YouTube hoje, não é? E para trabalhar no bem, porque a caridade cobra um multidão de pecados, e o Samuel Lucas diz assim, Nazareno, a medicação ajuda até na questão da obsessão, por quê? Não tem que ter uma afinidade, uma sintonia? Na hora que você toma a medicação, que melhora o seu estado de humor, você sai daquela sintonia com aqueles espíritos depressivos, os obsessores, etc., e você melhora até espiritualmente, não é? E mais, e o que é melhor, um fofinho feliz, ou uma gristela triste? Já viram um gordinho triste? Todo gordinho é simpático, é alegre, não é? Os magrinhos não, nem sempre a gente é alegre, dizem, olha que bobagem, mesmo que engordasse um pouquinho, o que é melhor? Fofinho feliz, ou uma gristela triste? Então, a gente deve agradecer a Deus, Chico, agradecer a Deus pela medicina, pelos antibióticos, pela anestesia, como Deus ajuda a gente, não é? Reencarnando esses homens de ciência, para trazer mais felicidade para a gente, não é? Agora, cuidado com tudo que altera o nível do remédio no sangue, olha lá, antibiótico, se for tomar antibiótico, tem que avisar o médico, porque ele concorre com o remédio psiquiátrico, corticoides também, laxantes, diuréticos, você teve uma diarreia, o álcool, sobretudo, é a interferir também. Então, quais são os tratamentos? Bom, vamos lá, tratamento médico, psicoterapia, atividade física, e também tem essas terapias complementares, eu não gosto de chamar alternativas, porque ela não substitui o tratamento comum, mas tem a homeopatia, temos a acupuntura, tem o yoga, a própria meditação, muitas delas com comprovação científica já, então vamos buscar também os tratamentos alternativos, aliás, complementares, não é? Para ficar melhor para a gente e para todos nós, está certo? E a terapia espírita? Bom, o mais importante é o amor, o segundo ponto, o auto-amor, o conhecimento, que liberta, o autoconhecimento, que a gente deve buscar, a aceitação, em vez da negação, então, aceitar que tem uma enfermidade, Chico dizia que 50% da cura chama-se a aceitação, aceitar a enfermidade, e que os outros 50% vem com o tempo devagarinho, a negação, o principal problema da dependência química é a negação, a pessoa não aceita que tem, que é alcoólatra, aí não busca ajuda, a gente tem que ter paciência lá, a humildade contra o perfeccionismo, que leva até a hipocrisia, a reforma íntima, olha, a sugestão de pequenos grupos participativos, de estudo Evangelho e Segundo Espiritismo, que tem esses nomes aí todos, que a gente comentou, também tem o nome de terapia do Evangelho, a fluidoterapia, os pastos, magnetismo, água magnetizada, Kardec vai dizer que nos casos de subjugação, que é aquela obsessão bem forte, a pessoa fica com carência de fluidos vitais, e que é importante a ação de um bom magnetizador, a desobsessão, que a gente comentou, o tratamento da desobsessão, praticar a caridade, que cobra a multidão de pecados, o perdão e também o auto-perdão, olha lá, o culto do Evangelho no lar, num dia e hora determinadas, e também buscar leituras edificantes, palestras, seminários, vídeos, eu copio as palestras que eu compro, os DVDs, eu transformo em MP3, ou então baixo no celular, e fica escutando no carro, no trânsito, está lá o pessoal estressado, e eu lá rindo com o Divaldo, não é? Com o Haroldo Dutra Dias, a turma toda, essa turma maravilhosa que tem aí, então, a gente transforma um local de estresse, num local de alegria, de aprendizado, aprender coisas novas, traz muita alegria para a gente também, estou almoçando, estou escutando palestra, estou jantando, escutando palestra, no banheiro, está até no banheiro também, não é? Aproveitando, olha, obsessor para andar comigo, vai ter que escutar espiritismo, vai sair do outono espiritismo, não é? Então, muito bom também, então, substituir aquelas coisas negativas, por coisas positivas, não é? Uma música agradável, eu adoro música dos anos 80, não é? Na época da minha juventude e tal, eu adoro dançar, aí eu tenho uma coleção grande de música dos anos 80, e tal, coloco no computador, no celular, boto uma caixa de som assim, aquelas mais fortinhas, aí vou caminhando, não é? Fazendo atividade física, escutando, é muito legal, cadê a dança? Pessoal, dança é ótimo para depressão, quantos casais que se separam, aí vão fazer dança de salão, não é? É muito comum, é muito bom para ter novos encontros lá também, mas a pessoa fica viciada em dança, é muito bom, porque depois de ver alguns minutinhos malhando, o corpo produz endorfinas, que são antidepressivos naturais, promovem bem-estar e tudo, e a dança é uma coisa leve, é uma coisa agradável, é um desafio para a gente, aprendendo coisas novas e tal, é uma maravilha, tem um amigo meu, que ele tinha muito problema de depressão, espírita, há muitos anos, ele agora é monitor de dança, de salão, domina, cinco e oito tipos de dança diferentes, e ele, Nazarene, é a melhor coisa do mundo contra depressão, e você vê a pessoa, tem um sobrinho meu, que ele não queria, a mãe dele viu que era muito tímido, muito inibido, ela disse, não, você vai, ele foi a pulso, foi obrigado, depois de um mês, a mãe querendo tirar esse menino da dança, porque ele só queria saber de dançar, toda sexta-feira ele apontou de forró, que não tinha jeito, tinha esse menino de sair, e fazia fila para dançar com ele, pessoal, o cabra pode até ser feio, mas se dançar bem, a mulherada adora, não é? Faz fila para dançar com o cabra, então o melhor remédio, não precisa beber, para queira, não, diga para os jovens, olha, aprenda a dançar bem, a mulher, a mulher não gosta de homem alcoolizado, com bafo, não, a mulher gosta de homem educado, gosta de homem que sabe dançar, é uma maravilha, então vamos buscar, tem a tal da biodança também, que é muito bacana, não é? E outras coisas que a gente pode e deve fazer, vamos fazer uma coisa que você goste, busca lá, ocupar-se no bem, tem a cirurgia espiritual, também pode ajudar, não é? Muita gente recebe benefícios nessa hora, então pode buscar também, apesar de algumas controvérsias, mas Jesus fazia curas, Jesus fazia curas, então não há nenhum problema com as curas, tem só que cuidar dos médios, preservá-los, orar bem por eles, não é? A gente é muito frágil, e na recidiva, se na hora que voltar, repetir os tratamentos, como foi o meu caso, fiquei quatro anos até sem tomar remédio, e tive uma recaída lá em Brasília, longe das praias do Ceará, longe da família, tive que terminar o namoro, e tal, e não conhecia ninguém em Brasília, então foi uma época, um desafio novo, faz parte também, essas questões todas para a gente trabalhar. Desenvolvei a fé no futuro e resignação, e a gente pode até pedir para trocar a doença para o trabalho no bem. Aconteceu com a mãe da Célia Diniz, ela é de Minas Gerais, uma palestra, sabe tudo sobre perda de pessoas amadas, anota esse nome, é Célia Diniz, ela é muito querida também, é presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, o que Chico Xavier fundou. Aí ela disse que a mãe dela, naquele tempo antigo, não sei se vocês são dessa época, ela tomou uma tal de cibalena, vocês conhecem essa tal? Tomou uma cibalena, que era um remédio antigo que tinha, e deu uma alergia a ela, ela ficou em carne viva. E aí ela não sabia o que fazer, Chico disse, não, fulano, ela morava pertinho da casa dele, do retorno do trabalho, ele passava lá, aplicava passes, e ela foi ficando completamente limpa daquele problema. Até que um dia ele parou de ir, e aí tinha ficado uma manchinha aqui no rosto dela. Aí ela foi lá no Chico, Chico, você não quer tirar o restinho não, porque faltou aqui, olha, muito obrigado, isso é igual uma manchinha, acho que ela queria fazer um peeling espiritual, não, um botox logo assim e tal. Aí o Chico diz, ô fulana, é que os espíritos amigos pediram para ela deixar essa manchinha, para que você saiba, quando você olhar no espelho, você lembre, que você pediu para trocar uma lepra, uma rancenise nessa vida, para o trabalho no bem. Você ia ter uma lepra, mas lá no mundo espiritual, você olha, eu quero trocar para o trabalho no bem. Aí a Célia disse, que quando ela olhava no espelho, lembrava e trabalhava, foi um inconstável trabalhador, um voluntário espírita, e o trabalho nos traz tanta realização, vale a pena também, fazer aquilo sobre tudo que a gente gosta, tenta identificar uma área que você gosta. De repente isso é bom para evangelizar a criança, mas é bom para dar aula, às vezes é bom para trabalhar na parte administrativa, na parte informática, na transmissão das palestras ao vivo, enfim, vamos ajudar em alguma área, não é? Aí tem lá, a reencarnação, nós já comentamos aqui, o esquecimento do passado, então maravilha ter filhos, muito bom, não pode, adote, não, não posso, então a padrinha lá, tem umas crianças no abrigo, seja um padrinho, visite uma vez por mês, aquela criança saber que ela tem um padrinho, uma madrinha, que ela pode contar, que ela não está sozinha no mundo, elas abraçam as nossas pernas, ou tio, me leva para a sua casa, elas são tão carinhas, elas não precisam de dinheiro, elas precisam de amor, que é o alimento das almas, é o amor, meus amigos, as crianças órfãs lá, vamos ajudar os nossos irmãos, quando a gente ajuda aquela pessoa, às vezes aquela pessoa é parente, do nosso obsessor, lembra do máscara de ferro, era a mãe dele, que o Divaldo ajudou, aí ele se torna, um bem feitor, para ajudar a gente também, tá? Cultivar amigos, também tem um turma de amigos, para você sair, tal, se tiver só um casal, às vezes o casal não pode, você fica sozinho, tem um casal para sair, às vezes sai só o marido e a esposa, coisa chata, não tem muito assunto, tem outros amigos, é muito legal, combina lá para sair, para comer alguma coisa, para dançar, bota esse pouco, a gente tem vergonha no começo, para dançar, mas depois que começa, não para mais, tá? E lembrar de colocar os talentos, para multiplicar, brilhe a vossa luz, como nos ensina, o próprio Cristo. Relembrando aqui, qual a melhor maneira, de afastar os maus espíritos? Vamos lá, 252, ressaltam que fica dito, o ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais, os nossos defeitos, dão mais, elas permitem, a ação, dos obsessores, e que o mais seguro, o meio da pessoa se livrar deles, é atrair os bons espíritos, pela prática do bem, tá? Não é necessariamente chubi-supa, é a prática do bem, de modo geral, tá? Em várias atividades, você pode fazer, e vamos, a gente precisa muito, na casa espírita, de voluntários. Nazareno, se o problema são as imperfeições morais, o que que diz o livro, a Gênese, né? Ele fala que tem uma principal causa, das nossas imperfeições morais, vocês lembram? É o capítulo 3, item 10, da 5ª edição, ou o capítulo 3, item 9, da 1ª e até a 4ª edição. Quem lembra, qual é a principal causa, dos nossos defeitos? O orgulho é filho dele, o egoísmo, é filho dele também, o que mais? Deixa eu procurar uma palestra aqui, que tem isso aqui todinho, a palestra de ontem tem, mas ela é muito grande, mas dá para colocar. O que mais? a vaidade, filha dele também. Vamos lá. Então, vamos lá. Principal caso, está lá, tem 10. Estudando-se todas as paixões, e mesmo todos os vícios, todas as imperfeições morais, esse é o nosso último slide, tá? A gente vai só, eu prometi tirar o medo do pombral para vocês, a gente vai tirar o medo do pombral, tá? Vamos lá. Estudando-se todas as paixões, e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de ambos se encaixam no instinto de conservação. Bom, pessoal, quais são os instintos de conservação? Bom, a gente tem a fome, a sede, o sexo, o instinto maternal, não é? O próprio instinto da agressividade, tem um instinto muito importante, que é o medo. O medo, ele é necessário, mas o excesso, das paixões, é que é perigoso. Então, a gente lembra, lá no livro Nosso Lar, quando a segunda grande guerra mundial está sendo anunciada, os espíritos se reúnem, vão dizer, agora vamos falar sobre o medo, sobre o pavor. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudar esse assunto. Então, o medo em excesso vai provocar uma série das nossas imperfeições morais, diz o espírito Samuel Lucas, olha lá. Veja só, por causa, o que é o egoísmo? De onde é que vem a avareza? Não é medo de passar privações, passar fome, passar necessidade, a gente acumula bens, terras, riqueza, tesouros, não é assim? É por causa do medo. O segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais, diz a psicoterapia, a psicologia fala isso. O primeiro é o medo da morte, o segundo é o maior medo, é o medo de não ser amado pelos nossos pais. e como nossos pais gostam de gente que ganha bem financeiramente, o que é que a gente vai desenvolver? mais avareza, mais egoísmo, mais cobiça, ambição desmedida, vamos fraudar, sonegar imposto, vamos fazer tudo para receber o dinheiro, para ter o aplauso da família, das pessoas, a gente tem muito medo das críticas, de não ser amado. Olha o medo por trás de tudo isso, não é? Tem até um livro, Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo, do Geraldo Campetti, lá da FEB, não é? Editora aqui de Bauru, do nosso querido Richard Simonetti, que retornou ao mundo espiritual, grande trabalhador espírita, muito querido também. Então, olha lá, a avareza, a egoísmo, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida, a inveja, aquela pessoa que brilha muito, ela nos ofusca, ela é uma ameaça para a nossa autoestima, aquelas mulheres lindas, lá de Hollywood, não é? Elas têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, corpos esculturais, elas são altas, são belas, são ricas, são famosas, são talentosas, e para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras, não é? A gente fica se achando baixinho, feinho, gordinho, e aí o que a gente faz? Com a casa da inveja, a gente vai usar a maledicência, ah, mas a fulana está usando drogas, a amadivalda é vaidoso, porque fazendo-nos diminuir, aparentemente a gente cresce, então o medo de não ser amado gera a inveja, e a maledicência, os ciúmes, quem tem ciúmes é porque ama? Não, pode até amar também, mas o ciúme é problema de autoestima, a gente tem medo, olha lá o medo, de perder o ser amado, a crueldade, aqueles jovens que matam, às vezes de maneira muito cruel, querem dominar o tráfico, por quê? Porque eles querem ficar famosos pela sua crueldade, para que ninguém venha desafiá-los, porque eles estão morrendo de medo, cometem os crimes, alcoolizados, sob efeito de drogas também, então vejam, até a crueldade tem o medo por trás, a covardia, a omissão, a gente podia estar fazendo mais, mas a gente se omite, a gente não dá cara a tapa, não quer desagradar ninguém, a gente tem medo de desagradar alguém, isso é vaidade, vaidade não é só preocupação excessiva com a aparência pessoal, é também desejo agradar a todos, nem Jesus conseguiu, e eu tentava, eu pensava, bom, pelo menos o nome Nazareno eu tenho, não é? Pode ser que eu consiga, não é? Quem sou eu para chegar nos pés de Jesus, não é? Então a covardia, a omissão, a vaidade, então você quer andar sempre na moda, sempre com a roupa bacana, para você ter o respeito das pessoas, o amor das pessoas, você vira, está fazendo, é um altidó de marca, de luxo, pagando cinco vezes a mais, sem necessidade, podia estar fazendo mais caridade, timidez, fobia social, medo de falar em público, não é? A timidez não é humildade não, timidez é orgulho, e a pessoa, o tímido não consegue lidar com as críticas, e por isso ele não coloca a opinião dele em público, não faz pergunta, por quê? Porque ele tem medo da crítica, é? Orgulho, medo das críticas, olha lá, a fraude, a ansiedade, ansiedade, o que é a ansiedade pessoal? Não é o medo do futuro, do que pode acontecer, e normalmente não nos acontece? A gente não lembra que está lá, é porque a gente tem que estudar mais Kardec, que olha lá, 252 e seguintes, título, A Escolha das Provas, lá Kardec pergunta, se antes da gente reencarnar, a gente tem, não é? A gente aceita, a gente tem notícia do principal tipo de provas que vamos experimentar aqui na Terra, não exatamente, mas o gênero de provas, e os Espíritos dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio, então a gente tem o livre-arbítrio também lá no mundo espiritual, a gente não reencarna obrigado, em regra não, o Espírito pode ficar muito tempo sem reencarnar, Deus respeita, agora tem hora que ele é conduzido, mas, em regra, a gente aceitou reencarnar, aceitou passar pela prova da depressão, pela expiação da depressão, se a gente aceitou passar por isso, com a orientação dos Espíritos superiores, nos orientando para a nossa felicidade, a gente tem que ficar com ansiedade aqui na Terra, sabendo que Deus é perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, não há ninguém mais justo, nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial, pessoal, a gente não vai passar por nada que a gente não precise passar, que não seja para o nosso bem, então o Espírito não pode ter ansiedade, por quê? Porque Jesus já falava disso, ele falava, não se vendem dois passarinhos por um denário, pois eu vos digo em verdade, que nenhum deles cai por terra, sem a permissão do nosso Pai que está nos céus, não tem mais, pois porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados, no meu caso está até mais fácil de contar, não é? Tem pouquinho, o cabelo está contado, ele vai dizer, por que vos inquietais, não vos inquieteis com o que eis de comer ou de vestir? Não é o corpo muito mais do que a roupa, e a vida muito mais do que o alimento? E qual de vós, com a vossa preocupação, é capaz de aumentar a sua vida em uma hora? Pelo contrário, a gente morre mais cedo, sofrendo de ansiedade. Olha aí as aves do céu, ela não planta, não ceifa, não montou em celeiros, e eu vos digo em verdade que o pai provê seu alimento a cada dia, não sois vós muito mais do que os pássaros? Olha aí os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam, e eu vos digo em verdade que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se o pai veste assim a erva, que hoje nasce e amanhã mesmo será lançado ao fogo, quanto mais a vós, que sois seus filhos amados, homens de pouca fé, não tenhais medo, porque é da vontade do meu pai, que nenhuma das ovelhas que ele me confiou se perca. Então, confiança, e a gente sofre por um bocado de coisa, que mais de 90% nem vai acontecer, então, deixa, chega na segunda-feira, você se preocupa, no dia, você se preocupa, não basta ficar sofrendo de véspera, faça a sua parte, o resto, confie em Deus. Tem solução? Tem, então, já está solucionado. Tem solução? Não, não tem solução, então, já está solucionado também, não tem solução, você vai fazer o quê? Não é? Também funciona. O pânico, essas questões do medo, e muito pânico pode ter, é muito comum ter caso de obsessão junto, tá? Ou então, é alguma questão ligada a drogas, tem pessoa que experimenta maconha, e tem um surto de síndrome do pânico, é bom que nunca mais usa maconha, é muito bom, não é? Então, o pânico muitas vezes, não é? Nazareno, eu compreendi muito bem, e qual a melhor virtude contra o medo, pessoal? Hã? isso, a fé, diz lá o Evangelho, que a fé, é a mãe de muitas virtudes, não é? Então, a gente com a fé, robusta, porque fé inabalável, é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade, e o Espiritismo nos dá essa fé, robusta. Se a gente tiver uma fé grande, a gente vai combater o medo, e vai ser menos egoísta, menos ansioso, ter menos inveja, menos maledicência, menos avareza, menos cobiça, ganância, menos crueldade, menos timidez, o que mais que eu falei? Menos ansiedade, menos ciúme, tudo vai melhorar. Nazareno, eu compreendi perfeitamente, o problema é que a minha fé é menor que um grão de mostarda, como é que a gente faz para fortalecer a fé? Hã? Vocês dizem que assistem as minhas palestras, eu estou vendo que ninguém assiste aqui não, então, só assiste a parte das piadas, não é? Com conhecimento, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, nos ensina Jesus. Então, com conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, porque sofremos, a gente vai fortalecer a fé, participando da casa espírita, dos grupos mediúnicos, a gente vai ter cada revelação, tem gente que participa até de sessões de materialização de espíritos, que coisa extraordinária, revelações que a gente vê, meu Deus, existe mundo espiritual, existem os espíritos, a gente perde completamente a descrença, apesar desse mundo ser tão cético, tão materialista, então, vamos buscar, conhecer, estudar, as obras de Allan Kardec, não é? Chico dizia, que o melhor tratamento para a obsessão espiritual, o primeiro, o mais importante, é o estudo das obras, de Allan Kardec, ele estudava diariamente, as obras de Kardec, esse grande desconhecido, não é? E o segundo ponto, é o autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz, de o homem melhorar-se nesta vida, e de resistir, aos arrastamentos do mal, questão 919, lá do livro dos espíritos, conhecimento, e autoconhecimento também, não é? E a gente lembrar, pessoal, ah, questão do umbral, não é? Vamos tirar o meio de umbral, vamos lá, aí não está aqui não, é mais para trás, pronto pessoal, e se formos para umbral, como é que vai ser? Então teve um palestrante, que foi lá para Fortaleza, fazer um congresso, por isso que é bom também participar, a gente aprende muita coisa bacana, e aí ele muito querido, Frederico Menezes, disse assim, pessoal, não tenho medo de umbral não, ele não entendeu, mas por quê? Porque lá vai estar sim, de gente conhecida, você vai encontrar o pessoal de Piracicaba, de Artemis, todo lá, até o pessoal do centro espírita, Célia, você aqui, meu amigo, pois é, sanglar até você também, fazer o que, não é meu irmão, não é? E aquela pessoa complicada, que você não gosta, vai dizer, ah, você, eu tinha certeza, você vinha parar aqui também, eu tinha certeza, aí o que eu fiz? já combinei com a minha esposa, eu disse assim, olha, quando eu desencarnar, eu quero que você coloque uma placa, aqui no meu peito, bem grande, escrito, trabalhador, que é para quando eu chegar no umbral, o pessoal perguntar, mas Nazareno, você que era um palestrante, internassobral, sobral, na cidade do Ceará, você que no umbral, é, mas eu estou aqui, mas é a serviço, estou aqui, mas é a trabalho, aí vamos fazer palestras no umbral, e estudo sistematizado, a doutrina espírita no umbral, as inscrições já estão abertas, quem quiser se inscrever, já estamos aceitando inscrições, não é, culto do evangelho, no umbral, etc, floresce onde for plantado, por que eu vou ficar me lamentando lá, André Luiz ficou oito anos chorando, se lamentando lá, ele não via, a mãe dele tinha tanto crédito, olha como as mães têm crédito, ela, aqui na terra, o marido atraia com duas amantes, ela vai, desencarna, ajuda André, ela vai receber o marido, novamente como marido, noutra vida, e vai receber as amantes do marido, como duas filhas dela, olha que grandiosa, vai casar com um cabra que não vale a nada, e ainda receber as amantes como filhas, olha que espírito grandioso, ela mora acima de nosso lar, ela é mãe, anônima, ninguém sabe nem o nome dela, aí, ela mobiliza, a gente puder ajudar os outros, os nossos familiares, ela fez tanto bem, que ela mobiliza o ministro da colônia nosso lar, o ministro do auxílio, o ministro Clarencio, vai para o umbral, resgatar o filho dela, André Luiz, André Luiz não merecia não, mas quem intercedeu? A mãe, Chico dizia que a prece de uma mãe, arromba as portas do céu, aí ela vai, ele vai, um dia, quando ele está melhorzinho, aí ele consegue enxergar o ministro Clarencio, que estava lá, a mãe dele também, e desde sempre tentando ajudar, ele não enxergava a mãe, e nem o ministro Clarencio, então vejam a importância do bem, então, vamos florescer em onde for plantado, então vamos fazer o bem em toda parte, aliás, diz o livro Nosso Lar, que quem trabalha nas regiões umbralinas, tem o bonos hora, a remuneração espiritual contada em dobro, olha que maravilha, quem cuida de crianças em nosso lar, bonos hora em dobro também, maravilha, cuidar de crianças aqui na terra, deve ser o bonos hora, deve ser por mil, não é? Por mil. Aí também, o que a gente pode dizer? Aí o Espírito São Melúcio diz, Nazareno, o umbral é como se fosse o spa do espírito, spa do espírito, ele é, é lá que a gente vai lá queimar as gordurinhas, do egoísmo, do materialismo, do apego, do ciúme, da inveja, a gente vai sair de lá muito melhor, meu filho, não? Você sabe o que é spa? O spa é aquele lugar que a gente paga para passar fome, é uma coisa horrorosa, o povo acorda, a gente bem cedinho, seu Nazareno está na hora de malha, é potente para correr, é potente para fazer ginástica, musculação, aquela coisa, aquilo aumenta a fome, quando a gente chega lá no almoço, o que é que tem no prato? Só tem folhas, só tem vegetais, só tem rucla, agrião, couve-flor, tomate, essas coisas, e um pedacinho de alguma coisa grelhada, assim, pequenininho, aí o jeito é ficar ruminando aquelas folhas, né? Você fica ali, ruminando, no meio daquele matagal, aí você pensa, não, mas deve ter uma sobremesa, você sabe qual é a sobremesa que tem no spa? Gelatina diet, o spa é uma coisa boa, é uma coisa ruim, é uma coisa ótima, a gente emagrece, melhora o colesterol, melhora o diabetes, melhora a pressão alta, melhora a atividade física, é bom para tudo, osteoporose, tudo melhora, cabeça, tudo melhora, ansiedade, vai melhorar a depressão, arruma mais emprego, quem está bem, arruma até namorado, ou namorada, não é? A gente fica muito bem, é ótimo, uma alimentação equilibrada, atividade física, é muito bom para a saúde, aí ele disse, olha, o umbral é como se fosse o spa do espírito, Deus é perfeito, olha, se ele achar que a gente precisa passar alguns minutinhos ali, algumas horas, alguns dias, é para a gente sair melhor, é um intensivo, para purificar, para você chegar no mundo espiritual muito melhor, aí eu disse, mas Samuel, não tem um jeito de não passar por esse tal de espírito, o spa do espírito, ele se tem, é só praticar uma dieta aqui na terra, uma dieta, é meu filho, é utilizar o alimento das almas, é o capítulo 18 do livro Nosso Lar, qual é o alimento das almas? O amor, meus amigos, o amor é o alimento das almas, e a caridade é a sua manifestação, se nós cultivarmos o amor, se nós praticarmos a caridade, nós não precisamos passar pelo umbral, a mãe do Lízias, vai direto para colar no nosso lar, Frederico Fignan também vai direto, não é verdade que todo mundo passa pelo umbral, não sei que considere a terra umbral, aí a gente passa mesmo, que a gente já está nele, mas não é verdade que todo mundo vai passar pelo umbral, não é? Agora, quem for lá trabalhar lá, é melhor, ganha mais, ganha o dobro, e ainda tem direito com alimentação, com mais sustância, mais forte, eu acho que é nessa turma que eu quero trabalhar, nessa turma lá, olha lá, e o conhecimento do Espiritismo, exerce alguma influência sobre a duração da perturbação após a morte? Muito grande, a gente já viu aqui, não é? Então, vamos divulgar a doutrina espírita, e lembrar que Deus é amor, que não pune criatura alguma, a própria criatura que se culpa e se corrige, diante dos falsos conceitos que alimente com relação a Deus, ensina André Luiz na mensagem Pensar. Bom, meus amigos, então fica aqui o nosso convite, para a gente encerrar, a gente está com o horário apertado, posso só contar sobre Jerônimo Mendonça? Posso? Cinco minutinhos? Então, vamos lá, cinco minutinhos de Jerônimo Mendonça. O gigante da alegria e da resignação. Vamos colocar aqui uma foto dele para vocês. Ontem eu não falei dele, e os Espíritos me puxaram a ordem. Você devia ter falado de Jerônimo Mendonça. Aqui está. Está naquela palestra, Jesus e a Liga de Vê, mas eu tenho um CD e um pendrive só de... tem um DVD dele também, só de biografias e lindos casos, tá? Aí lá vocês vão encontrar também a história do Jerônimo Mendonça. Olha que alegria de Chico e do Peixotinho, né? A alegria de Francisco de Assis, nunca mais teve depressão. E aqui é o nosso querido Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Meus amigos, vocês conhecem a história dele? Jerônimo Mendonça é de natural de Ituitaba, Minas Gerais. Ele era um jovem alto, forte, atlético, jogava futebol. E naquele tempo antigo, passava os filmes do Tarzan, o Rei das Selvas. E aí ele adorava cinema, ia para o cinema, ficava todo empolgado assistindo os filmes do Tarzan. Chegava em casa, diante do espelho, ele enchia o peito e batia. E Tarzan! Ele se achava o Tarzan. Para a sua felicidade, ele se tornou espírita. E um dia, participando de uma reunião mediúnica, um espírito incorporou no médium e disse, eu trago uma mensagem aqui para um tal de Tarzan. Aí ele vai chegar comigo. Meu filho, agarre-se no cipó verde da esperança e da fé, porque você está prestes a adentrar a selva do sofrimento. E não vai ser fácil, meu filho. Ele se prepara. Alguns meses depois, ele vai assistir aquele filme e o vento levou quatro horas. e ele assiste em pé, porque não tinha cadeira. E ele vai brincar mais tarde, porque ele era muito engraçado, vai dizer que o vento levou até as pernas dele. Porque ele vai sair de lá carregado pelos amigos. Uma artrite reumatóide progressiva e incurável se apodera do seu corpo. Ele vai para as muletas, para a cadeira de rodas e até ficar numa cama completamente paralisada do pescoço para baixo. um dos olhos adoece, tem que ser extraído e coloca uma prótese. Seis meses depois, a outra visão também se apaga e Jerônimo fica completamente cego e paralisado. Sentia dores muito fortes. E você sabe o que esse homem fazia? Entrava em depressão, chorava, abjurava o nome de Jesus? Não. fundou três casas espíritas. A gente nunca fundou nenhuma, né? Ele fundou três. Abriu um abrigo para crianças carentes e viajava o Brasil inteiro dentro do Ancombe, depois numa caravan, numa cama, dando palestras, gravou LPs, fitas cassetes, daí clamava poemas, imitava a voz de Baldo Franco, Edvaldo que estava aí, ele dava aquela gargalhada. Adorava contar causas, piadas singelas, era ele que sofria, mas era ele quem levava alegria para a gente. Nos encantou, você conheceu? Nos encantou, vinha para cá, colocava o microfone perto da boca dele, ele falava. E um dia ele estava numa rádio e o repórter perguntou, o senhor Jerônimo, qual seria a felicidade para o senhor? Ah, meu filho, felicidade para mim seria poder me mover na cama, pelo menos uma vez assim de lado, mas eu não consigo. Uma senhora que estava assistindo, ligou para o programa e disse, olha, eu queria, hoje eu iria me matar, mas depois do que esse homem falou, eu não posso mais fazer isso. E ele tinha insônia, ele era médium, sabia porque estava passando por aquela expiação, por aquela purificação. E como ele não conseguia dormir, adaptar um telefone ao seu ouvido numa espécie de CVV, essa instituição nobre, fundada por espíritas, mas é super religiosa, não é? No Brasil inteiro, 188, é 141, qual que é? 188, agora no Brasil inteiro, ligação gratuita, salva milhões de vidas. E ele varava as madrugadas, atendendo as pessoas suicidas, as pessoas depressivas, e ele falando da alegria de viver, das claridades, da boa nova, do reino dos céus que nos aguarda, das recompensas que Jesus nos promete. Ele falava sobre a alegria de viver, encantava as multidões. E ele, uma vez, foi dar uma palestra no centro espírita, e aí quando chegou lá, o presidente Jerônimo é melhor a gente cancelar a palestra. Mas por que eu vim aqui fazer a palestra? É porque a gente esqueceu de falar que o nosso auditório é aqui no segundo piso, que nem aqui. E não tem rampa, não tem elevador, a gente não tem dinheiro, o povo não ajuda, você sabe como é que é. O único acesso é uma escada em espiral, uma escada pequenininha. Se a gente for levar você pela escada, vai ter que inclinar a cama. Se a gente inclinar, você pode escorregar, pode cair e pode se machucar. É melhor a gente cancelar a palestra. Ele disse, não, mas eu vim aqui fazer a palestra. Mas Jerônimo é perigoso, e ele segue, vai brincar, eu não quero nem ver. E faz a palestra. Outra vez ele estava no cinema, apesar de não assistir, e não poder enxergar, ele adorava estar com os amigos, adorava a letrinha sonora, como é bom estar com os amigos. E aí tinha começado a sessão, já tinham apagado as luzes, e uma jovem chegou atrasada, estava tudo escuro, ela não viu a cama de Jerônimo no meio do caminho, tropeçou na cama e caiu. E se levantou indignada. Mas não é possível, para todo lugar que eu vou, está esse aleijado. Se eu vou para tal lugar, está ele também, para o jogo de futebol também, até que no cinema, isso é um absurdo. E qual a resposta dele? É, minha filha, mas também você não para em casa, né? Esse era Jerônimo, viveu 50 anos, cumpriu sua missão aqui na Terra, deixando um rastro de luz. e até retornou do mundo espiritual para brincar com o Divaldo. O Divaldo é médio-vidente, ele apareceu para o Divaldo, tudo bonito, tudo saudável, diz, geral, Divaldo, o gigante está de pé. E você quer saber de uma coisa, Divaldo? Eu era muito melhor do que você nas palestras. É mesmo, Jerônimo, mas por quê? Porque quando você terminava as suas palestras, muita gente lhe aplaudia de pé, é verdade, muita gente aplaudia de pé. Mas eu era muito melhor, Divaldo, porque eu, quando terminava minhas palestras, eu saia carregado, pela multidão, estava numa cama, tinha que sair carregado. Vejam, meus amigos, o que essa doutrina é capaz de fazer conosco? Um homem cego, paralisado, é capaz de falar da alegria de viver. Porque não está escrito, vós sois deuses, está lá no Salmo 82, vós sois deuses, e filhos do Altíssimo, todos vós. E ele nos ensina, podereis fazer tudo aquilo que eu faço, e muito mais, se o quiser, diz, vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilhe a vossa luz, e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando a gente estiver tristinho, pensando na tal da amiga depressão, vamos lembrar do poema Onde está Deus? de Zé Soares Cardoso, do livro Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista, Ninguém ouviu jamais, quem ele é? Responde às pressas o materialista, Deus é somente uma invenção da fé, o pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, a natureza mostra claramente, em que o poder do Criador consiste, Mas o poeta dirá, com segurança, de quem afirma, porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus, eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito, escuto Deus na voz dos namorados, e sinto Deus na lágrima do aflito, percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa, e sinto Deus na paz e na alegria, eu vejo Deus no médico salvando, precinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando, compreender a natureza humana, eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente, eu vejo Deus enfim por toda parte, que tudo fala dos poderes seus, descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus, mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração, que Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje, agora e por todos sempre meus amigos, quem quiser conhecer o trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, e ajudar vários projetos, não só esses, é só entrar no site lá, fraternidadessemfronteiras.org.br, e se tornar um padrinho desses projetos, de um órfão na África, com 50 reais, garante a comida, um mês inteiro para ele, material didático, e até o professor, dá aula, porque o nosso dinheiro lá vale muito, porque lá é uma pobreza extrema, é, miséria absoluta, e lá, 50 reais, fazem toda a diferença, para uma criança, está certo? Olha aqui as criancinhas, quando começam, e depois de algum tempo, o Ângelo tinha 5 quilos, apesar de 2 anos de idade, e aqui ele tem fotos dele mais recente, para vocês conhecerem, está lá o nosso Roçandro, Simão Pedro, Haroldo, Divaldo, não é? Conheça e participe desse, desse grande movimento, a Fraternidade Sem Fronteiras. E a gente devolve a palavra, ao nosso querido Paulo, agradece a todos vocês, muito obrigado pela presença de vocês, que Deus os abençoe a todos, tá bom? Aplausos 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 Aplausos